O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação de advogados. O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação. O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação. O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação. O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação. O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação. O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação. O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação. O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação. O jornalista investe parte dos lucros na formação e contratação. . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, puxar, vamos lá, vamos pegar outros lugares. Vamos lá, vamos ver se assim que podemos nos enviar. Isso vai ser difícil de ter gente aqui na hora. Vou lá fora. O que é isso? 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 Tchau. 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 Trinco, eu vou para acabar. Tchau. Tchau. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 . 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 Vamos lá. 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 Abertura Abertura Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá para o parque! Vamos lá, vamos lá. 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 Estou aqui no botão. Tchau, 125, Southside, Southside. All the way up. 184, vamos fazer o arco de arco de 187. Vamos ver o tempo. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.